Em que cidade italiana foi criada a Pizza Napolitana? Bem-vindo! Itália! Itália! Já, já tem a estreia da segunda temporada da série The Chosen, Os Escolhidos. Mas antes, vamos relembrar um pouco como foi a primeira temporada. The Chosen, Os Escolhidos. Nos episódios anteriores. Vocês são um povo miserável. Adoram Deus e ainda assim estão divididos. As pessoas já estão se afundando em impostos. Delirando sobre a vinda de um Messias. Pai, glorifica-me com o Senhor. Estou no inferno. Isso não é para você. Quem é você? Não tema. Acredito que aconteceu um milagre com você, Maria. Eu fui redimida. Quem fez isso? Eu não sei o nome dele. Ele faz milagres e não procura crédito? Você é perigoso? Talvez para alguns. Não para vocês. Estamos em uma época complicada. Se eu não pegar uma tonelada de peixes ou conseguir ajuda, eles vão me prender. Com licença. Esse homem é o Messias. Quero que jogue essa rede no mar. E então, muitos peixes apareceram. Milagres. Eu sei que se quiser, pode me curar. Sim, eu quero. Sinais e maravilhas. Fique curado. Se ele está curando em segredo, os sinais públicos não devem demorar. Sinais? Viu o que o seu mestre fez com aquele leproso? O homem tem seguidores. Uma multidão se reuniu no lado leste para ouvir um homem pregando. O homem que está falando se chama... Jesus de Nazaré. Conhecemos ele. Com que autoridade ensina? Para mostrar a vocês. E para que vocês saibam... Que o filho do homem tem na terra autoridade. Levante-se e vá para casa. É um milagre! É! Viva Jesus! Quero saber se temos um problema, Nicodemus. O chamado milagreiro. Algumas plantas espalham suas sementes quando pisadas. Como saberá que não criará um mártir? O homem alegou ser Deus. E você não disse nada. Tem homens justos à sua procura. E eles estão pesando cada palavra que você diz. Eu não gosto nada desse homem. O que veio nos mostrar? Eu falo do que eu sei. E do que eu vi. Temo que você não tenha chance de falar muito mais antes de ser silenciado. Mateus, filho de Alfeu. Siga-me. Eu? Bem-aventurados. Todos aqueles que nele confiam. Nós não escolhemos ele. Ele nos escolheu. Fique agora com a estreia da segunda temporada. They Chosen. Os Escolhidos. O papel de Tiagão será agora interpretado por Abe Martell. A primeira vez? Sabe como foi a primeira vez? Estava lá. Eu sei, mas quero ouvir. Eu estava naquele velho barco do André. Tinha tido uma noite ruim. No começo eu nem sabia que era ele. Se lembra? Eu achei que fosse um romano que ia arruinar a minha vida. E o que aconteceu depois? Foi no momento em que pensei que a minha carreira e a minha reputação estavam prestes a ser destruídas. O Felipe disse pra mim. Venha e veja. E eu fui. E... Olha, eu não sei bem como descrever. Eu... Ele me conhecia antes de me conhecer. Pode começar amanhã? Próxima quarta. Eu não sei quantas dessas pessoas acreditariam nele se ele não estivesse as curando. Eu estou aqui há 25 anos. Realmente acredita nisso? Tente viver 38 anos sem pernas que funcionam. E depois me diga que não tentaria tudo e qualquer coisa. Você está tendo um dia ruim há muito tempo. Você quer ser curado. Levante-se e ande. Próxima quarta. Onze da noite. A notícia já está se espalhando tão rápido. Tudo muda agora. Só que com a fama vem inimigos. Às vezes você tem que agitar a água. Ele será odiado também. Segunda parte. The Chosen. Os Escolhidos. É... É... Tena noite com... Teneru... Gentili. É de noite, estamos no ar